E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Deixa eu só mudar de lugar aqui rapidinho. Agora sim. Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como liberar a rede da Bela Noir e da Bela Noir Líbero e o que é que você precisa pra isso, quais itens você precisa, que tipo de estrutura você precisa e como você vai conseguir derrotar ela nas duas formas. Além disso, tem a Bela Noir Líbero Ultra, mas essa eu não imagino que a gente consiga derrotar ela solo. Ela tem muita vida, então vamos lá. Tecnologias, a gente vai descer aqui na parte de tecnologia antiga. A gente vai até mais ou menos o nível 33, se eu não me engano, onde vai estar liberado aqui o altar de invocação. A gente vai precisar de 100 pedras e 20 fragmentos de palúdio. Então você precisa estar no mínimo, nível 33, pra poder estar enfrentando aí esse chefe de rede que foi adicionado aqui. Além disso, você vai precisar da fábrica de linha de armas. Eu só não lembro se é a fábrica de linha 1 ou 2, tá? Mas como vocês podem ver aqui, libera no nível 32, então é tudo bem próximo ali. Você vai precisar da fábrica de linha de armas pra você conseguir fazer a tabuleta. Eu vou até vir aqui já pra mostrar pra vocês. Essa aqui, se eu não me engano, é a fábrica de linha 2. Isso, fábrica de linha 2. Eu não tenho certeza se a fábrica de linha 1 também serve. Mas aqui é a tabuleta de Bela Noir. A gente vai precisar de 4 lascas. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar uma dungeon. E nessa dungeon a gente vai encontrar essas lascas. Então vamos lá. Vamos catar uma dungeon aqui. Em breve a gente vai estar encontrando uma dungeon aqui. Deixa eu procurar no mapa. Pra lasca de Bela Noir pode ser qualquer dungeon. Tem algumas espalhadas pelo mapa também. Alguns baús. Não sei se vocês estão vendo, eu abri um baú aqui. Mas é mais fácil você ir pra dungeon mesmo. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho certeza que tem uma dungeon aqui próxima. Eu achei que tem um chefe também. Não é isso? É, beleza. Ali ó. Falei que estava pertinho do chefe. É o Fidran ali. Aqui está uma dungeon. Vamos sair do nosso Jet Dragon. Jet Dragon, na verdade. É Dragon. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Chegando no final. A gente vai estar chegando aqui no chefe. Dois bristolas. A gente vai só derrotar todo mundo aqui. Tranquilinho. Foi meio anticlimático, né? Esse tiro de Rocket Launcher vai matar todo mundo. Mas tudo bem. Agora a gente só segue ali. Pro final. Bem tranquilinho. Bem sem mistério nenhum. Não tem uma dungeon específica. Nada disso. A gente só precisa chegar aqui. Vai ter os dois baúzinhos. Abrindo o baú. Está ali. Lasca de Bela Noir. Vou abrir outra aqui. O outro não tinha uma Lasca de Bela Noir. Então agora o que a gente vai fazer é voltar pra nossa base aqui rapidinho. Beleza. Agora a gente pode vir aqui. Quando a gente tiver quatro. No caso aqui eu já estou com oito. Já daria pra fazer duas. Eu vou fazer aqui a tabuleta. É bem tranquilo. Vocês veem que mesmo sem ajuda é rapidinho de fazer. Não é um item que demora muito. Eu acho até que a do Bela Noir Líbero demora mais do que a da Bela Noir normal. Mas mesmo sem ajuda não é um procedimento que vai demorar muito tempo não. Beleza. Tabuleta na mão. Agora vocês precisam de uma base. Uma base só pra isso. Tá bom? Aqui a tabuleta. Então vamos lá. A gente vai usar isso aqui no altar de invocação. Não cria o altar de invocação na sua base principal. Porque ela vai ser destruída durante o combate. Então cria uma base só pra isso. Eu vou usar aqui a viagem rápida. Eu criei uma base só pra isso aqui em cima. Uma base que não tem absolutamente nada lá. Então tá aqui. Como vocês podem ver. Não tem absolutamente nada aqui pra ela destruir. Então eu vou usar. Criar aqui o altar de invocação. A gente já tem 100 pedras e 100 fragmentos de palúdio. Agora vamos começar aqui. Leva 1 minuto e 40. Demora um pouquinho pra ficar pronto. Beleza. Só dei uma avançada aqui pra não perder tempo. Eu botei um Orzeg aqui pra ajudar. Mas como vocês podem ver. Não tá ajudando em absolutamente nada. Não sei nem onde ele foi parar. Mas beleza. O altar tá concluído. Vamos clicar aqui. Vamos colocar a tabuleta. E aí vai ter a opção de chamar pau poderoso. Por enquanto ainda não. Não chama ele. Senão você vai enfrentar ele sozinho aqui. Tá ligado? Vamos voltar pra cá. E vamos selecionar os paus que a gente vai usar nesse combate. Pra primeira Bela Noir. Bela Noir de nível 30. Você pode usar basicamente o que você quiser. Desde que sejam monstros fortes. Sejam em bom nível. Eu coloquei mais monstros de nível 50 aqui. Dei uma focada maior em Astegon e Getrago. Mas pode ver que tem João Muntais. Tem os Paladios que eu gosto. Tem Necromus. Também gosto bastante. É Necromus né? Ou é Zero Muz? Eu sempre confundo o nome desse bicho. É incrível. Mas tudo bem. Desde que sejam monstros fortes. Também não precisa estar com as 4 estrelas. Nada disso. Entendeu? Só precisam ser bons monstrinhos pra poder derrotar ela. Você também não precisa de 20 monstros pra derrotar ela. Eu consegui derrotar ela da primeira vez só com 15 mesmo. E agora vocês estão vendo aqui os bichinhos aqui. Tem bastante espaço aqui. Porque a maioria deles é grande. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci uma coisa. Eu esqueci de ajustar o meu grupo mesmo. Deixa eu botar aqui. Cadê? Onde ele tá? Cadê? Cadê o Gobf? Tá aqui. Beleza. Eu tô usando o Gobf por causa da passiva. Que aumenta o seu dano. Tá ligado? E eu vou colocar aqui um Shillet. Eu tenho um Shillet aqui que eu capturei. Que era o chefe. Cadê? Não é você. Nem você. Tá faltando um Shillet aqui. Calma aí. Aqui. Beleza. Esse Shillet aqui é o melhor Shillet que eu tenho. É um Shillet muito bom. Então a gente vai utilizar ele mesmo. Agora sim a gente vai invocar. Enquanto você tiver montado no Shillet. O seu dano passa a ser dano dracônico. Então já vou jogar o Shillet aqui. Vou montar nele. Apareceu a Bela no ar. Já vou meter um teclozinho aqui. 19 pontos de dano na bag. Essa não é uma batalha muito difícil. A contra a Bela no ar de nível 30. Eu particularmente achei uma batalha relativamente fácil. Mesmo com 15 bichos. Com 20 agora deve ser mais fácil. Da primeira vez que eu derrotei ela. Eu não tinha a Rocket Launcher lendária. Eu tinha a Rocket Launcher normal. Só depois que eu não comecei a me preparar para a Bela no ar libero. É que eu consegui a Rocket Launcher lendária. E aí o dano aumentou um pouquinho. Mas fora isso. É uma batalha que dá para você fazer tranquilo. E vai lançar o Jaime. É uma batalha que dá para você fazer tranquilinho. Você vê que o dano é bom. Ela toma bastante dano. É uma fase bem tranquila aqui. Essa primeira é muito tranquila. Muito tranquila de fazer. Vocês não vão ter nenhum problema. Em relação a esse combate. Sendo bem sincero com vocês. Nisso ainda. Vocês estão vendo que eu tenho bastante a Aster. Aster não foi na preparação para a Bela no ar libero. Na primeira vez que eu derrotei. Eu tinha uns dois Aster. Uns dois Jetragons. Depois que eu fui começar a procriar. Para ter mais bicho. Mas na primeira vez eu derrotei bem tranquilo. Sem precisar me preocupar muito. Então apesar de vocês estarem vendo. Esse monte de bicho forte aqui agora. Dá para derrotar ela sem esse número todo. Então beleza. Então finalizou. A gente vai ganhar aqui livro de prática. Núcleo de Civilização Antiga. E o Ovo Negro Colossal. Então depois a gente vai chocar esse ovo. Agora vamos focar em como a gente faz. Para enfrentar a Bela no ar libero. Para isso a gente vai precisar de uma dungeon de nível alto. Como vocês estão vendo aqui. Nível 45. Aqui a gente está na Terra do Zero Absoluto. Se eu não me engano o nome é esse. Vou mostrar aqui no mapa. Onde é que eu estou. Beleza. Mas pode ser qualquer dungeon nessa região. Qualquer dungeon de nível alto. Quando a gente chegar aqui no final. Depois de derrotar o chefe. No mesmo esquema. A gente vai abrir o baú. E esse daqui não tem. Vamos para o próximo. Espera aí. Olha lá. Lásca de Bela no ar libero. É isso que a gente precisa. Beleza. Está aqui a lasquinha. E a gente vai precisar também de 4 lascas de Bela no ar libero. Para a gente poder estar enfrentando esse chefe. Vamos voltar aqui para a nossa base. E aí a gente vai criar a tabuleta de Bela no ar. Essa já demora um pouquinho mais. Vai fazer. Se você for fazer sozinho. Provavelmente vai demorar bastante. Está ok. Mas tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer um. Isso. Exatamente. E aparecer um monstro aqui. E o bagulho ia andar muito rapidinho. Então vamos lá. Para a Bela no ar libero. As coisas são um pouquinho diferentes. Eu vou mostrando aqui para vocês. E ao mesmo tempo eu vou falando. Enquanto a luta vai rolando. Para vocês entenderem. Você vai precisar de um peering. De preferência. 4 estrelas. Está bom. E aí você vai precisar de um shield. Claro. Pelo dano drato cônico. Como eu falei da primeira forma. 4 gob fins. Coloquei todos 4 estrelas também. E o peering 4 estrelas. O peering. A função dele aqui. É dar dano de fogo nos seus ataques. Para quando você mudar. Nos seus grupinhos. Da sua base. Vai ter basicamente. Astergon e Jet Dragon. Para a primeira forma. Para a segunda forma. Jorn Tide e Idens. Como eu falei para vocês. À medida que a luta for rolando aqui. Eu vou explicando para vocês tudo isso. A parte que mais vai tomar tempo. É você conseguir esse número de Astergon. E de Jet Dragons. Vai demorar um pouquinho para você. Eu dei um tiro no meu próprio bicho. Mas tudo bem. Vai demorar um pouquinho para você conseguir esse monte de bicho. Está bom. Vai precisar procriar por um tempinho aí. Eu acho que eu demorei umas. Sei lá. Metade de um. Não. Metade de um dia também não. Acho que umas 4 horas procriando. Umas 4, 5 horas procriando. No caso eu tirei desse mundo. Só o tempo de incubação do ovo. Para ser automático. Assim que tiver o ovo. Mas de resto. O tempo de procriação é o mesmo. Não muda nada. O dano também não está aumentado. Nada disso. Só a única coisa que foi modificada nesse mundo aqui. É o tempo para chocar o ovo. Está bom. Mas ainda assim. É um processo um pouco demorado. Outra parte que vai demorar um pouquinho. Para você pegar todos os pirins. Os pirins. Eles são mais espaçados. Por assim dizer. Mas os gobifins são extremamente fáceis de você arrumar. Tem vários grupos enormes de gobifins. Ali na praia do tubarãozinho lá. Eu achei esse nome. Praia do tubarão. Alguma coisa. Não é difícil de achar gobifim. Não. É muito fácil. O ruim é que você vai precisar de muitos. Para você conseguir colocar todos eles 4 estrelas. Você vai precisar de muito gobifim. Tá ok? Pirin. A mesma coisa. Só que num nível um pouquinho menor. Porque você só vai precisar de um pirim. 4 estrelas. Beleza? Beleza. Então. Como vocês podem ver. Os astergons vão tancar basicamente. A maior parte do dano. E os jet dragons vão causar a maior parte do dano. Tem uma bela no ar aqui no grupo. Mas vocês veem que ela não causa muito dano. E o frostalium. Ele está aqui só para congelar ela de vez em quando. Mas não é necessário. Não é necessário mesmo. Então basicamente o dano maior é o seu. É o do seu rocket launcher. Aqui no caso. Como eu falei. Na luta contra a primeira bela no ar. Agora a gente tem o lendário. Mas na primeira vez que eu derrotei ela. Não tinha o lendário. Eu tinha só o normal. A diferença de dano é. Relativamente. Deixa eu ver aqui. Eu estou causando 5.500. Eu estava causando uns 3 e pouquinho. Uns 3 e pouquinho. É uma diferença considerada. Então. Primeira forma. É essa daí que vocês estão vendo. Os ataques são os mesmos da bela no ar. Eu só não vou cortar aqui. Para vocês verem. A luta mesmo. Basicamente o que você vai ter que fazer. É deixar os seus bichos. Batendo e tancando. Enquanto você vai causando dano. Com rocket launcher. Sempre montado no shield. Tá bom. Para você ter mais dano. Já que ela é fraca. Contra ataques do tipo dracônico. Sempre entra na sua base aqui de novo. Para ver se tem alguém incapacitado. Por enquanto não tem. Vamos só continuar atirando. Aqui na bela no ar. Libero. Esse ataque do high laser. É muito chato. É muito complicado. Os outros são bem fáceis. Esse é o ataque mais chato. Eu acho que eu não consigo acertar. Mas ela já incapacitou 3 G-Tragons. Sempre fica de olho nisso. E outra coisa. Não deixa ela destruir a sua caixa de paus. Tá bom. Se ela destruir a sua caixa de paus. A rede acaba automaticamente. Então fica sempre ligado nisso. Tenta sempre botar elas. Como eu fiz ali. Eu joguei ela por mais. Ela já incapacitou mais alguns. Às vezes ela detona os bichos muito rapidinho. Eu acho que até ela detonou um bicho. Eu tinha acabado de trocar. Mas tudo bem. Tenta sempre tirar ela de perto da sua caixa de paus. Para que esse ataque do laser. Vocês estão vendo que está acertando a caixa de paus ali. Não vai ser suficiente para matar. Para destruir no caso. Mas sempre toma cuidado com isso. Sempre toma cuidado. Porque no momento de destruir a caixa de paus. A rede acaba automático. Independente se você estava bem na luta ou não. Destruir a caixa de paus. Já era. Então sempre joga ela para longe. O que eu faço aqui. Eu sempre puxo ela um pouquinho para fora da base. E aí eu vou. Também toma cuidado com quedas. Se você estiver em uma montanha. Alguma coisa assim. Às vezes os seus bichos podem descer. E meio que ficar em um local ruim. Não conseguindo voltar para a batalha. E aí você perde um, dois, três bichos. Já aconteceu comigo também. Deles caírem no penhascozinho. Não chega nem a ser um penhasco. Mas caíram e ficaram presos. Ou então nessa própria base que vocês estão vendo no vídeo. Já tive Jet Dragon preso na parte de cima. Eles subiram ali para onde tem aquelas árvores ali atrás. E ficaram presos ali. Não fazendo nada durante a batalha. E como vocês podem ver. Com o tempo limite de dez minutos. Todo dano conta aqui. A gente já tirou boa parte da vida dela. Ainda não é o suficiente para ela mudar de forma. Na hora que ela mudar vocês vão saber. Vamos vir aqui. Tem alguns bichos incapacitados. Vamos mudar bastante. Vamos mudar bastante. Vamos mudar novamente. Então vamos lá. Por isso que você tem que ter uma boa gama desses bichos. Jet Dragon e Astegon. Para que você possa ficar substituindo. Está ligado? Beleza. Substituir mais um aqui. Vamos voltar para o nosso Shield. Está quase. Acabou. A gente está com 140 mil. Vamos desviar desse ataque aqui. Também fica um pouquinho ruim de enxergar. Está bom? Vamos ser sinceros. Dependendo. É tanto bicho grande na tela. Que às vezes fica muito ruim de você conseguir enxergar aonde ela está. Às vezes eu fico meio perdido. Às vezes eu atiro no nada. É por causa disso. É porque eu não faço a menor ideia de onde ela está. Ou porque eu acho que ela está em algum lugar. E quando eu vejo ela está em outro completamente diferente. Também fica ligado para não atirar na hora que ela fizer o teleporte dela. Sempre antes que ela lançar esse ataque do raio. Ela vai teleportar. Então se você estiver mirando o lugar e atirar. E ela teleportar. Você perdeu um tiro à toa. Ela vai incapacitar mais alguns bichinhos ali. Eu acho que não tem necessidade de trocar agora não. Eu acho que dá para a gente causar mais um dano. Vamos esperar para ver se ela muda de forma logo. A gente já está com menos de 100 mil de vida. Vamos ver. Eu acho que em breve ela vai estar mudando de forma. Ficou presa ali. Nice. É bom para a gente causar mais um dano. Ela vai... Não, não vai mudar. Ela vai lançar o raio na gente. Ela tem uma animaçãozinha também. Quando ela vai mudar. Mais um danozinho aqui. Ainda não. Ainda não, molecada. Mas estamos quase lá. Estamos quase lá. 47 mil de vida. Vamos dar mais uma recarga aqui. Isso. Exatamente. Agora ela vai mudar. Vamos ir ao mais longe dela possível. Deixa eu só sair daqui. Ela sempre congela você e os seus paus. Vamos tirar o chile. Vamos deixar os bichinhos batendo ali. E agora a gente vai tentar ser rápido aqui. Para ela não destruir tudo. A gente vai começar a mudar. Nessa altura você vai ter muito bicho incapacitado. E vamos começar a colocar a Jormontide Ignes. Eu espero não morrer. Ah não. Os bichos estão aparecendo em cima de mim. Não é isso? Mas eu espero não morrer. Porque eu já morri. Nessa troca de fases. Eu não estava prestando muita atenção. Na verdade eu estava focado mais em trocar. Vamos mudar para o Peering. Não esquece. Sai um pouquinho de perto. Porque também já aconteceu de eu trocar assim que eu sair da caixa de paus. E ela lançar um laser bem em cima de mim. E matar o meu Peering. Agora a gente vai estar causando dano de fogo. Mas basicamente. Eu acho que eu errei esse tiro. Pelo menos eu não vi o dano. Vamos esperar aqui. Espera aí que ela acabou me acertando aí com um jatinho de gelo. Com um bafo de gelo ali. Calma aí. Beleza. Nice. Um dano bom também. Então agora ela virou gelo. O Peering vai causar todo o dano para a gente. Quer dizer. Ele vai aumentar o nosso dano. Para que a gente cause bastante dano nela. Se você manter o shillet. O seu dano vai cair. Vai cair muito. Muito, muito mesmo. Digo isso por experiência própria. Porque na primeira vez que eu tenho. Numa das primeiras vezes que eu tentei. Eu não tinha um P indecente. Então eu só usava o shillet. E quando ela mudava. O meu dano era inútil. Vocês veem que o tempo já está acabando. A gente já está com 2 minutos. E 40 segundos. E com um dano baixo. Você simplesmente não vai conseguir derrotar ela. A verdade é essa. Outra dica que eu posso dar. É se por algum acaso você morrer. Você pode simplesmente pedir para reviver nessa base. E enquanto o tempo não acabar. A luta ainda vai estar rolando. Então se os bichos estiverem bem. E você acabar morrendo. Simplesmente pede para reviver na base. E continua a luta. Eu acho que a gente deve conseguir acabar essa luta. Faltando um minuto. Alguma coisa assim. Deixa só mais um danozinho aqui. 6.900. Em breve a gente deve estar conseguindo terminar. Jormontide vai causar bastante dano. Getragom também. Já já essa luta vai estar acabando. 36.000 de dano. 20 e poucos. 29.000. Já já acaba. A gente deve conseguir finalizar. Então como vocês podem ver. Vai necessitar uma certa preparação da parte de vocês. Gasta um pouco de tempo. Mas dá para solar ela. Sem precisar de um grupo. Ou qualquer coisa do gênero. Deve finalizar agora. O próximo tiro. Deve ser o último aqui. Se eles não acabarem com ela antes. Eu acabo com ela agora. Nice. Nice molecada. É isso. Então vamos lá. Então agora basicamente é só você voltar para a sua base. Chocar os seus ovos recém adquiridos. E poder estar curtindo aí. Os seus dois novos monstrinhos aqui. Adicionados. Com essa edição. Dos chefes de rede. Eu espero que tenha mais chefes em breve. Com certeza foi uma edição que eu gostei bastante. A Bela Noir e a Bela Noir Líbero. São bem semelhantes em questão ataque. Mas a Líbero tem variações únicas. Tá ok? Mas basicamente é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu deixe seu like. Se você não curtiu deixe seu like. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala para mim. O que você gostou. O que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!